Agora o espaço é dele, Pericles Mendel, bom dia. Olá, Nájula, bom dia. Sextou. Sextou, Nájula. Com dicas boas, principalmente para quem curte carnaval. Verdade, olha só, o clima de carnaval já é presente desde os dias aí e logo mais a partir das 9 horas, lá no centro de Teresina, tem esse projeto Levadão e que leva o carnaval para o centro da cidade. Hoje vai ser lá na Praça Rio Branco com o grupo Batuque, Piauí e Samba, que a gente vê aí algumas imagens, né, que dispensa comentários, arrasta mesmo. Quem vê esse grupo sabe do que eu estou falando. Então, uma boa opção para quem quer curtir o carnaval e que está pelo centro de Teresina. Falando ainda de carnaval, o circuito de prévias nos bairros continua hoje, a partir das 6 horas da noite, lá no Teatro do Boi, com a banda Rosa Xote e Cleiane Lima. Também hoje, lá no povoado Santa Luz, tem Nélio Lima e Diego do Acordeon, que faz parte aí desse circuito de prévias nos bairros. Finalizando as dicas aí para o domingo, olha só, tem esse projeto Pranchinha, que chamou a atenção quem estava lá na Raul Lopes no último domingo e segue nesse domingo, a partir das 4h30, a concentração ali nas proximidades dos quiosques e sai por toda a avenida. Domingo, arrastou a multidão, viu? Arrastou, eu passei. Ficou lá fazendo, inclusive, atividade física, saiu atrás. Ficou impressionado, é muito bacana, olha só. E vale lembrar que todos esses eventos são gratuitos, né? Promovidos pela Fundação Cultural Monsenhor Chaves. E aí dá para levar família, olha só, tem muita criança, tem muitos pais, né? Aí é o pessoal que aproveita para fazer as atividades e também se divertir um pouco aí com esse projeto Pranchinha, né? Exatamente, está aí, para quem curte carnaval, opções não faltam em Teresina. Inclusive, você falou ali, acordeon, a gente lembra que nesse período, quem toca forró, quem toca outros estilos, acaba entrando também na vibe. Eles se adaptam. E dando aquela modificada nos acordes, né? É impressionante, todo mundo se adapta aí para fazer esse especial de carnaval. E falando em carnaval também, a gente tem uma chamada aí do Tatal, viu, Nájula? Ele que é ex-araqueta e vai estar aqui na próxima sexta-feira no Baile do Péricles, que acontece lá na Mansão Bliss. Vamos ver aí o recadinho dele. Alô, Teresina! Alô, meu Piauí, que eu amo! Dia 3, vai rolar o Baile do Péricles e você não vai ficar de fora. É na Mansão Bliss e você é o meu convidado. A partir das 20 horas, quero sua presença para a gente tocar as suas melhores. Como é que você foi embora sem dizer pelo menos adeus? Eu, 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 espero vocês! Dia 3 de fevereiro, um beijo! Só sei que o Araqueta é bom demais. Muito bom estar sendo muito aguardado, Nájula. Graças a Deus, essa prévia vai marcar aí também esse circuito de carnaval na nossa capital. Aí agora você vai embora, mas antes vai mandar abraço para alguém, não vai? Alô? Eita, eles nem me deram hoje, os meninos não me deram o alô, mas a gente pode mandar, deixa eu ver, para quem? Lá, eu me ajudo aí, Edvan. Rapidinho, aproveita seu tempo. Fica para a próxima sexta, então. É, foi censurado, eles disseram que não pode falar hoje o alô. Obrigada, viu, querido? Um abraço. Bom final de semana. Para você também, Nájula.